A matéria do Lucas Pazin, Globo desiste de entrevista com o Sonza no Fantástico, só para a gente lembrar essa confusão toda que a gente também tem comentado aqui com vocês. Em outubro, a Luísa Sonza fez uma entrevista no Fantástico, onde ela foi perguntada daquele processo que foi movido, que ela perdeu por conta de um preconceito racial contra uma outra mulher. Se eu não me engano, foi no sul do Brasil esse processo, e que há um acordo para que não seja mais comentado, e ficou tudo por isso mesmo. E aí essa pauta foi um assunto no Fantástico em outubro, quando a Poliana Arbitra trouxe a informação, na verdade ela trouxe um questionamento justamente do fim do namoro com o Chico Moedas ter acontecido no mesmo dia em que alguma parte desse noticiário foi divulgada. E aí isso teria gerado, segundo contam os bastidores, de que a Luísa tivesse ficado insatisfeita, certo? E que teria até se retirado. Na ocasião do TV Pop, do Rick Souza, trouxe um corte com exclusividade, vazou um corte lá do suíte da Globo, um corte desse momento da entrevista. Nesse vídeo que o Rick Souza publicou, de fato não tem a Luísa saindo, dando adeus à reportagem. Mas ela, você vê visivelmente que ela está incomodada, que ela não quer falar. E aí tem até uma hora que ela fala é que bom, né? Ela fala assim um pouco com... Como você está na vontade de falar? E aí, desde então, essa entrevista está engavetada, está na geladeira. E a Globo já desistiu, não vai exibir uma pena, vai ficar lá no arquivo morto da Globo, vai ficar mais ou menos com a entrevista que o Dado do Olabella deu para o João Gordo, que teve que cair na internet anos depois, quebrou mesa e tudo mais, ficou mais ou menos nessa situação e em outras proporções. Perdão, gente. Então, a Globo bateu o martelo, segundo o Lucas Pazin no Splash Wall. Está arquivada a entrevista, em nota a matéria do UOL. A Globo está informando o seguinte, que abre aspas, por uma decisão editorial do programa, a participação de Luísa Sonsano Fantástico não será mais exibida de semissora sem entrar em detalhes deste caso. Segundo fontes do Lucas Pazin, Sonsa teria pressionado, a equipe dela, na verdade, teria pressionado bastante a Globo para que a entrevista não fosse ao ar. Essas mesmas fontes, elas contam que inicialmente ela parece estar, inicialmente não queria desistir do conteúdo ali a Globo, mas acabou aceitando. Só para vocês lembrarem, gente, a Luísa Sonsa será uma das atrações do Réveillon de Copacabana, que será exibido na Globo, só para vocês terem aí uma vaga associação. E esse caso, gente, não pegou bem lá nos bastidores do Fantástico. A Globo ainda tentou fazer o máximo para colocar a entrevista, mas não colocou. A assessoria de imprensa de Luísa Sonsa foi procurada inúmeras vezes pela coluna para comentar o caso, mas não retornou, e o espaço segue aberto. Essa é uma mania, estou até sofrendo um pouco com isso, que as pessoas, você manda uma pergunta, a pessoa não te responde e acha que a matéria não vai ser publicada. A matéria vai ser publicada, porque é assim que funciona o jornalismo, com um princípio democrático de que as partes se manifestem quando achar que devem e não falar. É um direito também de qualquer parte. E penso o seguinte, gente, não falar, não pensem que não é uma resposta. O silêncio é uma resposta. Essa é a visão que eu tenho. Aí o Lucas aqui lembra de que ela foi questionada. O evento foi em Fernando de Noronha, não foi no Sul, como eu falei. A Luísa que é do Sul. A Luísa ficou incomodada com a pergunta e aí vazou lá no TV Pop isso. Na época, o Lucas Pazin lembrou que surgiram rumores de que Luísa teria abandonado a entrevista. Foi o Fufocalizando que deu essa entrevista, que deu essa exclusiva. Se eu não me engano, foi Isabelle Benito que trouxe essa notícia. Até a Globo negou na época. Mas a Globo disse que a entrevista aconteceu normalmente, que a cantora não abandonou a entrevista. Ela, de fato, não abandonou. Pelo menos naquele vídeo que saiu, não abandonou. Mas que teve torta de climão, teve torta de climão. Tanto que a entrevista não foi ao ar. Parabéns aí ao SBT, ao Fufocalizando, a Isabelle Benito, que trouxe, de certa forma, esse furo. E só por isso a gente acabou descobrindo aqui. O silêncio também é resposta. Está aqui o Jean. Eu acho que quem perde a Luísa, com certeza, perdeu em estar em um dos programas mais assistidos no domingo, na TV Globo. E assim, sabe o que acontece? É dica que eu vou dar para a vida, gente. Quanto menos você fala de um assunto, mais tempo demora esse assunto ser enterrado na sua vida. Às vezes é melhor você esclarecer, acabar e virar a página. Fica nesse rame-rame aí, nesse lenga-lenga, de não resolver, de não falar, ou de falar muito constrangida. Tudo bem que teve acordo judicial, mas a coisa só demorava. Quanto mais você demora a tocar num assunto, quanto mais você demora a resolver um assunto, mais a coisa anda. Isso é para qualquer celebridade, isso é para a vida, gente. Vai por mim. Quer dizer, vá com calma, Edu. Não bate muito na sonza, que já teve um. Mas eu não estou batendo na sonza. Eu estou apenas criticando ela e volto a criticar, porque eu acho que ela, ela mesma acaba, acontece o seguinte, a Luísa, ela acaba mesmo criando os fantasmas que saem sobre ela. Você vê, ela já não curte ser perguntada para ela esclarecer, porque era uma dúvida, era uma dúvida de todo mundo. Olha, esse negócio do processo saiu no mesmo dia que você anunciou a separação dos Chico Moedas na Ana Maria Braga. e é uma dúvida pertinente do público. E aí ela começa a olhar para baixo, ela não quer falar, quer dizer, ela vai criando os próprios fantasmas. O que é desconfiança das pessoas só aumentam. Em vez de falar, mas não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fala madura olhando para a câmera. Não tem nada. Sabe o que falta, gente? Eu falei muito isso no caso da Marília Mendonça aqui com vocês. Falta aos artistas saírem da redoma, falta aos artistas entender que o público não é mais aquele público dos anos 80, dos anos 90 e que eles falam e agem como querem na televisão, no rádio, no pôster, que tinha na revista Capricho e o público agora só manda cartas para a redação. Aí chega as cartas para a redação, fica onde? Fica no arquivo. Agora acabou. Agora o público interage. Agora aqui, é vocês mandando mensagem, a Yara mandando mensagem, o Carlos mandando mensagem. Agora a galera responde. Agora a galera levanta assunto no Twitter, levanta assunto no Instagram, Facebook, YouTube. Então não adianta fingir que a coisa não existe, porque a coisa existe e precisa ser esclarecida. É isso que eu penso. Não quer esclarecer? É um direito. Mas aí acontece o quê? Eu falo precisa ser esclarecida para que não tenha dúvida e fica gerando mais dúvida. Aí vai parar no ST... Pois é, agora tudo vai parar lá. Até briga de vizinho para lá. É isso. Sim, seis horas da tarde do Carlos Alberto. Isso. A partir do momento que ela abre tanto a vida dela, ela faz músicas da vida dela, ela abre uma porta, mas o pessoal, eu falo para o Jan já isso, o pessoal só quer a parte boa de ser famoso. O pessoal só quer o quê? só quer o picolé de quê, gente? De tutti-frutti, docinho, docinho. Quando vem o picolé de chuchu, aquela coisa mais difícil, aí não quer chupar essa manga. É isso que acontece. INSIDE 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 INSIDE